É sido melhor que o grupo, que a revista era, nascesse numa cidade absolutamente efervescente, com vários movimentos culturais, com a música fantástica, com a literatura brilhante, enfim, com o cinema, com o teatro, com manifestações da cultura popular, Feira de Santana é uma cidade sertaneja, feita pelos nossos queridos vaqueiros e tal, que foi o criador desse estado praticamente, da maior parte do seu território. Então, seria melhor que fosse isso, mas é verdade, o movimento, a poesia era, a revista era, nasceu como nasce a vegetação da caatinga, num solo absolutamente árido, num solo absolutamente agressivo, mas que tem, consegue brotar e dar flores maravilhosas, por exemplo, a flor do Mandacaru, uma flor muito bonita, e tantas outras de plantas xerófitas, etc. Então, nasceu nesse contraste. Feira é fruto do comércio e da pecuária, historicamente. Ela nasceu como um lugar de passagem de boiadeiros, e depois se transformou na cidade comercial, e ela até hoje tem essa tensão entre essas duas coisas. Por incrível que pareça, a parte da pecuária é mais humanizada, porque é mais ligada à terra, é mais ligada... Sabe, o açougueiro, o fazendeiro, ele leva dois anos para criar uma cabeça de gado, ele está ligado com a terra, ele vê o gado adoecer, morrer, vacina e tal, independente de fazer, defender o fazendeiro ou não, porque tem fazendeiro que é filho da ponte e não vale nada, inclusive os grandes, né? Mas eu estou falando o cara que está ligado à terra, principalmente o pequeno. Enquanto que o comerciante pega esse boi que o cara levou dois anos criando, se não morreu, se a cobra não mordeu, ou não morreu porque adoeceu, ele pega, vende, num dia tira o dinheiro e mete esse dinheiro no bolso e acabou. Então o comerciante realmente é uma... Sócrates já dizia que é a pior classe que existe na face da terra dos comerciantes, mas hoje tem outras que a gente pode colocar junto com elas, que eu não quero dizer aqui. Então o comerciante é uma coisa que a gente pode colocar aqui.